Continuando aqui com as vozes passivas e ativas, agora eu quero mostrar como funciona o futuro contínuo na voz ativa e aí o correlacionado dele, é só seguir a linha aqui, futuro contínuo na voz passiva. Esse é um pouquinho tricky na voz passiva, um pouquinho complicado, porém não impossível. Então, aqui nós temos o seguinte, o gato, futuro é o quê? Eu já falei do futuro simples lá em cima, então, futuro simples will, ou going to. Nesse caso aqui, estou usando will. Então, o gato vai estar, que é o verbo to be, ser ou estar, comendo o peixe. Quando ele vai estar comendo o peixe? No futuro, não importa a cor exatamente. Então, reforçando, o gato vai estar comendo o peixe. Essa é a voz ativa, porque o gato que vai lá e come o peixe. Como eu falei, a voz passiva, ela é um pouquinho tricky, que ela é isso aqui. O peixe vai estar sendo comido pelo gato. Repetindo. O peixe vai estar sendo comido pelo gato. Eu vou aumentar um pouco o zoom para aproveitar a melhor área que tem aqui na tela, porque, às vezes, eu coloco o vídeo no Instagram também, e aí dá para ver melhor. Então, é isso. The fish will be eaten by the cat. O peixe vai estar sendo comido pelo gato. A voz passiva no futuro contínuo é usada o tempo todo? Não, mas é aquilo que eu sempre reforço. Depende da ocasião, da formalidade dela. É como o português. Se eu chegar para falar com o meu brother assim, vou falar de formalidade. E aí, mano, como é que está? Está suave? Porque eu falo um pouco na gíria, o cara é meu amigo, a gente fala o mesmo dialeto, a gente se entende. Se eu for falar com o meu chefe, eu já vou chegar e falar assim, bom dia, tudo bem, como que você está? Não é tão formal, mas também não é totalmente informal. Se eu vou conversar com alguém, se eu vou, por exemplo, apresentar o meu TCC na faculdade para uma banca examinadora, eu vou procurar ser mais formal. Não vou ser falso, não vou ser uma outra pessoa que eu não sou. Só que a formalidade demonstra o domínio da língua. Então, depende da situação, a gente fala de um jeito ou de outro. Está certo? Então, é bom saber. É bom vocês saberem. Eu acredito muito nisso. Está certo? Esse vídeo aqui, então, fica por aqui. O peixe vai estar sendo comido pelo gato. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!